E vamos direto para os estúdios da Transamérica FM 90.5, Priscila Andrade, André Barros, estão com convidado aí, tem convidado aí, secretário de saúde. Boa noite para os três, minha gente. Boa noite, Mariana. Muito bom participar. Hoje aqui a presença do secretário de Estado da Saúde, doutor Walter Pinheiro, que está aqui esclarecendo alguns pontos, que às vezes as pessoas acham que é tudo muito simples, muito fácil, vê que tem recursos, muitos recursos, por exemplo, utilizados pelo principal hospital de Sergipe, o Uzi, algo em torno de 54 milhões, mas não é, nem tudo é como se quer, né? E aí doutor Walter vai explicar qual é o principal gargalo que ele está enfrentando nesse momento em relação ao Uzi. Secretário, estamos ao vivo pela TV Atalá, é Mariana Sena e o Cidade Alerta. Bom, Mariana, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores do Cidade Alerta. E a gente estava aqui colocando alguns dos desafios que é a administração pública, os rituais que muitas vezes podem travar o tempo de resposta adequado para as necessidades de saúde da população. E quando a gente fala de saúde e de hospital de urgência, esse tempo, ele não existe, ele teria que ser para e passo, tomada de decisão e acontecimento. Esse passivo de pacientes acumulou pelos corredores e fez com que a gente realizasse esse esforço conjunto. Como eu estava colocando, o especial cirurgia sempre compôs a rede estadual e sempre vem sendo uma oportunidade de pacientes ortopédicos, principalmente aqueles pacientes que precisam de artroplastias, das próteses de quadril, os pacientes mais idosos, as fraturas de fêmur, que é o perfil do... Mas hoje, secretário, até para a gente ter, otimizar com a televisão, hoje, qual é a sua expectativa para a solução ou pelo menos minimizar o problema? Hoje o uso está considerado controlado. A gente vive questões de superatendimento, porque ele é a grande referência do trauma aqui do estado de Sergipe. e naquele dia que a gente estava operando lá no sábado, que eu estava no centro cirúrgico, quando eu saí, nós operamos oito e internaram treze. Então, claro que desses treze... Em subendo zelo, né? Desses treze, nem todos ficaram, porque alguns foram direcionados para acompanhamento ambulatorial. Existe um fluxo de pacientes que permite você programar a cirurgia no segundo tempo e tem aqueles que não têm jeito, que têm que permanecer internados. Bem, para a gente encerrar a pergunta, o senhor está se sentindo fritado pelo governador e por outros integrantes do governo? Ou o senhor acha que tudo não passa de muita intriga aí nos bastidores? Não, de maneira nenhuma. Eu me sinto muito bem acolhido pelo governo, pelo governador. E diante de tudo que a gente já entregou de programa e de todas as vitórias que nós comemoramos, a gente sabe que saúde apresenta problemas. E tudo depende de como a gente reage aos problemas. Então, quando eles aparecem, a gente sempre procura encará-los de uma forma bastante razoável, dentro daquilo que a gente pode efetivamente contribuir. E isso faz parte do jogo aí do Senado. Agora, só rapidinho, para fechar, para lacrar, como jornalista gosta de números, é importante a gente ter esse levantamento. Quantos pacientes hoje estão aguardando uma cirurgia ortopédica no estado de Sergipe? Olha, a última atualização do que diz respeito ao hospital do trauma, tem aí, Catarina, a última... Para a gente entender um pouquinho dessa fila. Veja, essa semana eu sei os números de... Nós temos 55 pacientes programados para cirurgia. Então, eu imagino que a gente tenha em torno de 60 pacientes, porque isso zeraria. Claro que não estão contabilizados as novas entradas. A demanda que chega. O que tinham lá para a gente zerar essa fila, nós tínhamos 55 programadas no uso. E a gente, além do cirurgia, que esse já é um parceiro costumaz, vamos dizer assim, a gente ampliou para a instância, no filantrópico Amparo de Maria, e a gente está fazendo um fluxo de pacientes também no Hospital da Polícia Militar, que são considerados pacientes de melhor complexidade. Para que a gente, nesse momento, absorva esse passivo e a gente consiga conduzir e adequar a demanda. Bem, agradecendo a participação na televisão. Mariana Seno, a gente volta amanhã, depois dessas explicações aqui do secretário, né? A gente continua acompanhando de perto os problemas do dia a dia da saúde. Um abraço para você e para os telespectadores da TV Atalaia. Obrigada. Eu que agradeço, minha gente. Boa entrevista aí para vocês e o Cidade Alerta segue aqui.